E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, gente! Começando mais um dia, pessoal! Hoje é domingo, graças a Deus, tá todo mundo em paz aqui, né? A Vicky tá ótima, gente! A Vicky voltou até a brigar com os outros cachorros, voltou a latir, voltou a arrumar uma maior confusão aqui, pessoal! É, tá uma benção, uma benção! Com 10 dias ela vai tirar os pontos e muito obrigada pelas mensagens que a gente deixou no vídeo passado, viu? Nosso Deus, gente! Maravilhoso! Muito obrigada, né? Muito obrigada pelas palavras positivas, gente! Muito obrigada, pessoal, né? A gente se identifica muito aqui, né, gente? Com o amor pelos nossos bichinhos! Então, gente, Flávia já tá ali arrumando, porque hoje é domingo, ela vai visitar o namorado dela, né? Mosa Arlândia! O digníssimo já foi, saiu pra levar o leite lá no resfriador, né? E eu, o que que eu tô fazendo aqui? Já tô aqui organizando uma costela pra assar! Vou colocar pra assar bem mais cedo, porque vocês sabem que demora, né? E eu vou fazer assado ali na forma mesmo, sem ligar a churrasqueira, pessoal! Porque o povo lá de casa, a gente vai almoçar aqui, chamei eles pra vir almoçar aqui em casa, né? Ainda é a costela daquele boi que a gente abateu aqui, que vocês viram arrumando, né? Um pouco da carne! Então, eu chamei, porque é muita costela, gente, e carne, ela não pode ficar muito tempo no freezer, que ela perde o gosto, ela vai mudando o gosto, fica ruim depois, então, né? A gente tem os costumes, é só nós, né, gente? Mas é pouquinho, e pra mim é um prazer muito grande, pessoal, reunir eles aqui! Nosso Deus, pra mim é tudo! Domingo passado eles vêm, agora de novo, porque eles ficam pra lá trabalhando, né? E domingo, a gente reúne aqui em casa, né? E a nossa varanda, agora eu vou mostrar pra vocês como que tá! E agora eu vou temperar aqui, já vou colocar o papel alumínio, vou colocar, passar pra adiantar, que demora assar no forno, né? Junta muita água, assim! E agora eu vou virar a câmera aqui, vou mostrar pra vocês como que tá aqui, gente! Essa parcinha aí que eu tava lavando, né? Aí a costela era grandona, a gente levou lá na cidade, no açougue lá, e escortou pra gente, né? Aí eu tava lavando pra tirar com esse pozinho, né? Porque senão fica muito cheio de pó e suja também, né, essa viagem aí! E que tem esse tempero aqui caseiro? E eu vou colocar ele aqui, que é alho, pimenta, cebola, bastante, tempero mesmo! Eu não vou colocar muito tempero não, gente! Senão perde o gosto da carne, né? Eu gosto mesmo de alho, cebola, eu não uso mais pimenta do reino, igual vocês viram! Algumas de vocês, né, falaram comigo devido ao estômago, que eu tava reclamando, né, de dor no estômago e tudo! Aí vocês me sugeriram parar de usar! E foi a melhor coisa que a gente fez, pessoal! Vou cortar essa cebola aqui! Eu vou cortar essa cebola aqui! Mas o temperinho, não ficar sem sal é ruim, né? Porque ficar ali sem sal não é muito bom, não! Ao menos aqui a gente não gosta muito, não, gente! O porno já tá lá bem aquecido! Eu consegui, gente, um homem aqui pra fazer o fogão caipira pra mim, que esse aqui vocês sabem que vai sair, eu falei pra vocês, né? Porque esse canto aqui vai ser... Vai pegar, eu acho que a parte do banheiro social aqui fora, né? Aí lá na cidade tem um pedreiro, dois pedreiros que a gente gosta muito dele! Seu mano, né, que é um maravilhoso, gente! Ele é muito caprichoso! E um outro rapaz que era pra vir rebocar aqui, mas ele não tá trabalhando na fazenda, e eu resolvi esperar, e eu terminar pra ele vir rebocar aqui pra gente! Aí eu consegui o pedreiro que faz o fogão caipira pra mim, com a churrasqueira, né, com o forno, a lenha já conectado... Nossa, que contento demais, gente! Boa demais! Eu vou jogar um fio aqui, gente, banho de porco aqui, pra hidratar essa carne, porque a carne de boi, ela é diferente de carne de vaca! A carne de boi, pra ela ter manteiga, tem que ser aquela carne do confinamento, que é boi de confinamento, né? E esse aqui não, esse aqui era do vizinho, eu tava andando por aí, né? E eu não tenho banho, eu não tenho manteiga, senão fica aquela carne muito seca, né, pessoal? Eu vou espejar um pouco aqui dentro, pra que vai hidratar. Aí eu vou colocar um pedaço assim, sem fazer nenhuma forragem na forma, não. Vou colocar um sal de churrasco aqui por cima, pra ajudar a dar um sabor, que fica bom, né? Coloquei a banha aqui, ela ficou toda sólida, por causa que a piscina ainda tá meia fria, E agora, gente, vamos colocar o papel alumínio aqui. Como é que é, gente? A parte iluminada é pra baixo, né? É, agora eu vou levar pra assar, vai assar lá bastante tempo, devagar. Vamos secar esse caldo aqui, né, que ela cozinhar, porque ela precisa cozinhar, não tá dura, né, gente? Aí eu venho e tiro o papel alumínio pra elas. Que tá douradinha, né? É isso aqui, meus amigos. Agora eu vou levar pro forno. Vai ficar lá umas três horas. Vou acender essa fornalha aqui, digníssima quebrada comigo, porque ela não tem chaminé, igual vocês sabem, que a gente já comprou, assim, né, a gente não quis colocar chaminé, porque ia quebrar, ia quebrar mó bagunça, ia gastar dinheiro, né, gente? Então, já que eu vou fazer outra nova aqui, deixei, porque a fumaça tá subindo, que perigoso manchar a bigota aqui em cima. Mas eu vou fazer um fogo mais brando, pra não acontecer isso. Pra mim, cozinhar o feijão, né? E vou fazer também, pessoal, uma costela em molho, só um pouquinho, com mandioca, que meu pai ama, gente. E eu também gosto. Gente, eu gosto muito de comer comida com caldo, né? A gente que tem, assim, o intestino preso, é bom, nem é o costume meu, da gente aqui, caldo, né? Então, eu vou fazer dois tipos de costela hoje, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Tem essas madeirinhas aqui. Vou colocar pra cá. Peguei esses carros mais pequenos, que é bom pra pegar fogo, gente. Colocar só mais uns aqui. Vou pegar esses mais pequenos assim, que aí o fogo pega mais rápido. É, agora o fogo vai pegar aqui, mas que estiver bem queito, eu vou colocar o feijão pra cozinhar. Eu já vou lavar ele ali e colocar de molho pra custir um pouquinho, né? Vou colocar esse feijão pra cozinhar, pessoal. Essa só quantidade mesmo que dá pra almoço, pra almoçar a canta, posso mesmo, pra se eu pegar mais cozinhar na hora, né? Tirar logo aqui, pessoal, ó. Ai, tá quente demais, gente. Olha isso. Tô filmando um pouquinho de longe pra tentar pegar a forma toda. Fica com aparência diferente, né? E agora eu vou deixar ele dourar e secar essa água aqui pra assar. E já vou fazer a outra costela também. Passar aqui o detergente, pessoal, pra não grudar tanto, né? Porque não gruda não, gente. A gente passa detergente no fundo da panela. Vou colocar aqui e vamos começar. Vou colocar uma banha aqui, pessoal, já. Vou colocar um pouquinho a mais e depois eu tiro, né? Pra fritar a carne bem preta. Pessoal, eu vou enxergando ali já. Feijão já tá cozido. Olha, a carne já tá cozido, pessoal. Só temperadinha. E aí, Mika, vai pra trás, você vem. Vem, vem da fé. Só do negócio aqui, ó. E aí, Mika, é? Vem, Daniela. Vem, que está? Vem. Tá bom, então. Que porra, tá sumido, mas que não chega? Não, é porque o Melo tava esperando pra fazer um teste de hora de manhã. Ah, aí eu fico pro ventre. Ele tá caído lá dentro, né? Aí você limpou. Só lá dentro. Aí chegar, só tá lá fora. Nossa, o Deus. E a sozinha não tá na sua casa, né, amigo? Nem que ele tem que ter que ir. A sozinha não tá na minha casa. A gente não acabou de ganhar. Vem, meu irmão. Isso aqui tudo tá na casa da minha cunhada. Mãe, meu irmãozinho. Mais um povo. Essa cordela aí, essa cordela aí, essa cordela aí, o ladinho, o joguinho da cama, o meu irmão. O ladinho, o ladinho. É, mas quando você tira a vela, você... É, aí você pede, você recebe. Aí você põe a cordela aí, vai a folha. Aí você sacou a dê-la aí, vai lá. Quer ver? Você tem combustível. Não pega ela, não. Que é? Vamos pegar mais lá, a laranja. Depois a gente tá aqui. Não, tem a laranja. Não, tem a laranja. Ele tá no ponto. Pega a laranja. Não, ele tá no ponto. Ele vai ter o outro com a maiga. Eu vou lá pegar a laranja. Vamos mandar. Pegar a laranja. Vamos pegar. Deixa eu te acercer o marinho. Ah, mãe, a mãe não deixa, não. Vamos mandar. Pegar a laranja. Aí, pessoal, já tá fritando, olha que bonita essa carne. Tá assim, ó. Tá tampado até aqui, ó. Aí daqui pra cá, ele vai tentar fazer hoje, gente, ó. Aí tem um vídeo que eu tô gravando, mostrando direitinho, né? Aí eu vou deixar fritar aqui mais um pouco, pessoal. Aí, gente, o mais amigo, vai pegar umas laranjas aqui. Tá boa, Micaele? Vamos colher, Micaele, que essas laranjas aqui tem tempo, tá aqui, ó. Não elas vão... Aqui, cunhada. Ó, gente, que maravilha. Laranjas. Primeira colheita de laranja. Olha lá, cunhadinha. Ali, ó. Aqui, Micaele. Isso aqui tá no ponto, cunhada. Olha, gente, que benção de Deus, ó. Olha isso. Essa laranja é boa, pessoal. Olha o tanto aí, Micaele. Olha. 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 tem mais, tem mais, Micaele. Olha aí, uma brana doce aí, Micaele. É mais alto um pouquinho, sem entrar debaixo. Que é um aqui, Micaele? Isso tá no ponto. Cadê? Tá aí, viu? Aham. Mais aqui, ó. Vamos pegar a laranja, gente. O de onde mais? Vai acabar mais? Tem. Aqui, outro pé aqui. Esse aqui não deu não, esse ano, Micaele. Ele tá caindo a folha tudo, eu acho que é o calor. A Micaele, essa daqui eu já provei, lá na frente, sabe? Olha lá, Micaele, essa laranja é muito boa. Tem isso, olha lá, olha o tamanhão lá. Vamos pegar. Pode pegar essa menorzinha. Caiu. Pronto. Vamos lá descer mais lá em cima? Mais uma volta? É. Eu acho que isso daqui é mexerica, Micaele, ó. Olha, tá cheio de florzinha, pessoal, ó. Tem mexerica esses aqui. É pra ter mais. Olha lá uma grande lá embaixo, lá também, ó. Olha lá, Micaele, que ela tá no ponto. Vamos pegar mais aqui. Ah, essa tá caindo a folha, pessoal, e tá nascendo folhinha nova, né? Essa pequena aqui também, né? Olha lá uma boa ali também. Olha lá no meio, tem uma lá, Micaele, ó. E o braço aí, pega aquela lá. É delícia pura aí, gente, ó. Primeira colheita de laranja na nossa terra. Hã? Essa aqui ou tem outra lá? Essa daí, hein? Um em cima aí. Bonita é essa. Vou pegar essa romã aqui também, Micaele, eu gosto de romã. Essa luta lá na frente também. Aquela lá tá no ponto, aquela vermelha lá. Aqui, ó, gente, ó. Isso é bom, né? Isso é bom, viu? Isso é muito bom. Parece que chegar, peraí, ó. Pra lá dentro da horta, Micaele. Deu mais um ano. Ela tá tão alta. Pegou? Olha aí, Micaele, deixa eu olhar a minha carne aí. Pega aí se tiver. Vou deixar a minha cunhada aqui, gente, eu vou olhar a carne. Essa carne já tá no ponto, gente. Eu vou tirar ela daqui pra tirar esse excesso de óleo e vou colocar ela pra cozinhar. Vou colocar água aqui, pessoal. Tirei toda a banha, dessa que eu tinha posto pra fritar. Eu já vou colocar, gente, pra cozinhar. Ficou bem bonito, bem amarela a carne, bem fritinha, né? A Flávia foi, gente, pra rodoviária, mas perdeu o ônibus. Aí meu pai não vê ainda porque ela tá ficando frete. É mais tarde que eu venho. Vou colocar a cebola aqui. E agora é só a cozinha. Olha, gente, a minha cunhada lavou as laranjas e abriu umas aqui, ó. É coisa boa, pessoal. Ó que delícia. Aí, gente, eu tenho esse tomate aqui congelado. Vou deixar ele aqui pra descongelar pra mim fazer um molho, pra mim jogar em cima daquela carne lá que tá assando, daquela costela, né? O Sérgio foi lá na hora e trouxe pra mim esse cheiro verde. Vou até colocar aqui, ó. Tá bem quente. Vou ter que mudar essa semana, pessoal, aquela cebola aqui pra cima. Vou mudar ela pra cá, deixar um bastante aqui, né? Porque eu acho que não vai começar. É difícil ir lá embaixo. E lá fica tudo cheio de mato. E essas abobrinhas aqui, gente, ó. Vou fazer aqui agora no almoço. Olha que maravilha. Aí, pessoal, eu coloquei aqui, eu já vou começar a liquidificar porque ganhar tempo, gente. Estou ali no que meu pai chega, né? Vou colocar aqui uma portinha só. Esse molho com tomate. É o extrato. Eu vou falar o extrato, né? Mas aquele molho que a gente compra pronto, né? A gente mesmo faz em casa. A gente tem muito tomate. Mas não precisa estar comprando, né, gente? Sempre eu fiz. No primeiro ano que eu vim pra cá, meu esposo só tomou um mundinho e tomou a tal ali, gente. Pra vocês verem que sucesso que foi. Esse ano, porque começou desde a mudinha, não ficou boa, né? foi muito legal. Aí eu coloquei uma quantia aqui, gente, um pouquinho só de água pra liquidificar, viu? Não, meu pai tá pegando ali. Certo? Tá tocando? Fica um pouquinho de cebola aqui. Você ali caiu? Tava em cima da mesa, hein, tá não? Vou colocar tudo aqui, né? E agora, pessoal? Vou colocar só um pouquinho de água, pessoal, assim, né? Só pra liquidificar mesmo. Eu vou levar lá dentro pra liquidificar porque aqui não tem mais a tomada, né? E já volto a mostrar pra vocês como é que tá. Aí, pessoal, já liquidifiquei, ó, como que fica, ó. E agora eu vou temperar aqui. Coloquei só alho mesmo. Na banha de cor. Eu vou apurar um pouquinho aqui rapidão, então, porque... Pra mim colocar esse molho aqui nessa outra estela que tá assando. Não vou acrescentar água não, porque o tomate tem água e ele ainda tava meio, assim, congelado, né? E eu coloquei um pouquinho de água, mas que solta muita água e demora. E agora é só deixar aqui apurar. Aí eu vou colocar cheiro verde, né, por cima. E vamos ver. Só vou colocar aqui agora os tomates assim, em pedaços. Pra ajudar a dar um charme, né, gente? E agora eu vou deixar ferver aqui. Enquanto ferme, vamos fazer um pouco de gosto ali. Ser um arroz também, temperar um feijão. Pessoal, ficou pronto o almoço. Olha aqui como ficou. Estela, eu não sei se dá pra mostrar pra vocês, que aqui tá claro, por causa que tá sem a telha ali. Ficou assim, gente. Olha que bonito que ficou. Eu fiz o molho, joguei por cima, joguei cheiro verde. E aqui, pessoal, tá o feijão, ó. Olha esse feijão, gente, que luxo. Ali ficou a abobrinha. E aqui, ó, arroz. E aqui, uma costela com caldo. Coloquei tomate com gado da mandioca. Não consegui arrancar a mandioca, mas de que ele... De que ele esposo tá aqui, gente? Eu tava ali trabalhando com gado lá e eu não consegui arrancar. Olha aqui pra vocês verem, gente. Que maravilha. Agora a gente vai almoçar, né? Aqui lá é igual a gata na linha. É, cê, vem. É gata na linha. Vamos almoçar, cê. Vem, vamos almoçar. Não quer não. Eu, eu, eu. Eu tô morrendo lá. Oi, Ido. Vem cá. Vai, gente, saco. Pode ir, vamos almoçar. Vem, você refrigerante, gatinha? Você refrigerante? Tá. O que você quer? Você pega o banho? Você é assado, o outro é molho. Não, claro. E aí você fica à vontade. Você quer a costela assada de molho? É, cê, eu deixei ela mais bem boa. A assada, eu vou repassar mais, cê? Aí ela cozinhou de baixo. Não, escorra. É costela de vaca. Tem a assada e a da molho. Só bebendo os tapetes, o coelhinho do sol quente, né? Aquele que também tem que ir a infecção. Olha lá, a vaca tá de boa. Não, não. Vai ver que você tinha febre de lepra. Tá difícil. Lavar a mãozinha e beijou corando? Vai no chão que você não vai ver. Você vai ficar de casa na droga? Celular, pode pegar ela. Você me almoçar, eu? A vaca correu, gente. Vaca. Mãe, oi. 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 Mãe, oi.